Pessoal, bom dia, né? Bom dia. Ali, pessoal, ali, né? A gente passou aquela moto ali agora, ali, ó. Um pouco mais ali atrás, ali, foi o local do acontecido de ontem, né? A tragédia de ontem ali, o rapaz que estava, o rapaz conhecido como Nenê, estava se divertindo ali, mais ali, né? Na localidade de gatos, né? Aqui é a localidade de gatos, Miguel Alves Piauí. Aproximadamente 5 quilômetros de Miguel Alves. Ele estava lá se divertindo ontem, né? Aí, quando ele estava retornando aqui, ó, ele estava retornando aqui, ontem à noite, aproximadamente às 20 horas, lá entra aquela moto passando lá, ó. Ele passou aquela moto ali. O local foi bem ali, exatamente ali. Ele estava retornando ontem, é quando ele bateu em um cavalo. Um cavalo, fica três cavalos, dois e três cavalos soltos que ficam aqui nessa região aqui, né? É, muito perigoso, né? E aí, ele bateu nesse cavalo de moto e aí veio a óbito no local. O SAMU foi acionado, chegou imediatamente, chegou o serviço de atendimento móvel de Miguel Alves. Mas, porém, infelizmente, não havia mais nada a se fazer, né? Ele já estava a óbito, um jovem conhecido como neném, dezenove anos, né? Dezenove anos, perdeu a vida aqui nessa rodovia PI-112, 5 quilômetros de Miguel Alves. 5 quilômetros de Miguel Alves, aqui no sentido de que vai para Porto Marroais, Porto e Barras, né? 5 quilômetros de Miguel Alves aqui. Inscreve no canal, deixa o like aqui, o Webterre acontece. Também temos informações de que os populares estavam falando que foi um cavalo, né? Um cavalo que fica solto aqui nessas mediações aqui, aqui na localidade de gatos. Animais na pista sempre é perigoso, viu? Então, inscreve no canal, deixa o like. A qualquer momento voltaremos com mais informações do canal que no YouTube Webterre acontece. Foi ali, viu? Aí pode acontecer um trânsito aqui, acabou de dar uma chuvinha, né? Hoje são 3 de janeiro de 2024. Seu canal Webterre acontece, aqui de Miguel Alves, Piauí. Pois bem, pessoal, viu? Muito obrigado. Inscreve no canal, valeu, valeu, valeu. Infelizmente, um jovem perdeu a vida, né? Infelizmente, um jovem partiu por conta de animais na pista, né? Fica aí o poder público municipal, os vereadores, né? Que fazem as leis aqui em Miguel Alves. Produzir uma lei, né? Que seja rigorosa contra essa questão de animais nas pistas aqui do município de Miguel Alves, né? Tanto na saída que vai para a União, ou então para cá que vai para Porto e Barras, né? Pois esperamos que os vereadores possam fazer alguma lei que proíbe, que pune os donos de animais que ficam soltos na pista, né? Pois inscreve no canal, deixa o like. Muito bom dia, valeu, obrigado. Inscreva aqui, pessoal.